E no domingo, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Januária, organiza mais um evento beneficente para a manutenção das atividades que atendem crianças na entidade. Acontecer aqui é a tradicional festa da PAI, que é convidar todos os pessoal de Januarense e região para vir participar dessa festa. Vai ter missa com o Pai do Arro, servada com o Pai do Arro, e vai ter apetitucional, o bingo, e vai ter soteiros, pratos e outros mais. Vai ter Neto Wino, Amigos dos Santos, entre outros. A parte importante, para conhecer o trabalho da PAI, que é uma PAI muito importante, essa festa vem de anos, desde que a PAI estava assim, construindo que essa festa vem, e a gente queria que a participação entre o mundo fosse de massa, de vinha mesmo. E a gente pede o convite, para reforçar aqui, que como fosse vir para a festa, o bilhete da rifa, para conferir o sorteio, conferir aqui direito, para ver os ganhadores. O dia recadado é para o benefício da PAI, o benefício dessa escola, que há muitos anos em fazer benefício a Januarense e região. Que é convidar todo mundo, Januarense e região, para vir mesmo, para contribuir com a PAI. A PAI é uma situação que precisa mesmo de apoio, de pessoas, né? E eu gostaria de vir todo mundo mesmo, minha família, o irmão, o parente, o vizinho, para vir mesmo, contribuir. Não é porque o cara contribuir, mas por causa do amor, que Januarense e região, para a PAI, a gente convidamos, quem que vocês venham. Se há um pouquinho de domingo, um pouquinho do seu lazer, para vir aqui, festejar a gente, que a gente faça essa festa com carinho e com amor. Obrigada. Obrigada.